Foram apreendidas pela Polícia Militar 23 motos ainda intactas e que foram roubadas. 29 motores inteiros também roubados, 13 motos já adulteradas e prontas para venda e outras três foram recolhidas para averiguação. Juntando as peças e os veículos, pelo menos 52 pessoas teriam sido vítimas de roubos e furtos. Parte do material foi apreendido em uma loja na Avenida Independência, no Jardim Monte Cristo, em Aparecida. E o restante estava escondido no quintal de duas casas na região. Tudo começou com uma abordagem feita durante a Operação Duas Rodas e desencadeada por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar aqui em Aparecida de Goiânia. Esse motociclista estava com um veículo roubado e a partir dali os policiais foram puxando ali o fiozinho até chegar numa loja aqui de Aparecida que vendia tanto peças como veículos roubados. A gente conversa agora com o tenente Diego Moura. Tenente, a partir desse veículo então, como é que vocês chegaram até a loja? Ele disse que comprou a moto roubada nessa loja? Sim. A gente intensificou o patrulhamento e a abordagem em veículos. A gente fez a abordagem no cidadão. A moto deu queixa de furto ou roubo. Só que ele disse que adquiriu de uma loja que em Aparecida de Goiânia. A gente deslocou até essa loja para saber a procedência desse veículo. Chegando lá, tinha várias motos, várias peças. A gente começou a estar puxando o sistema e foi identificando que lá tinha várias motos roubadas, motores roubados, peças de origem ilícita. E a gente foi, através de conversa com o proprietário, também indicou dois endereços que teriam mais motos. A gente também deslocou, acabou achando dois endereços com bastante moto, vários motores adulterados, peças adulteradas, veículos roubados. E diante desses fatos, o proprietário dessa loja já foi feito flagrante pelo crime de receptação e adulteração de sinal característico do veículo. Pelo que a polícia apurou, tudo isso ia acabar sendo vendido lá na Bahia? Sim, na Bahia e outros estados. Segundo informações, ele estava adquirindo essas motos furtadas, roubadas, faziam, dava uma embelezada aí na moto e mandava para outro estado. Colocava aí, adulterava aí a numeração do motor, numeração do saci, e estava vendendo ele de produto, como produto lícito, quer dizer, estava tendo alguns furtos na região, a gente intensificou esse patrulhamento, está identificando, conseguiu estar achando aí esse proprietário de uma loja que supostamente vendia as motos lícitas como, motos ilícitas como lícitas, né? Quer dizer, ele estava nessa prática já tem um bom tempo. Por enquanto um preso, mas a gente sabe, né? Onde tem quem rouba, quem compra, quem vende, sempre tem uma cadeia maior de envolvidos. Sim, agora vai ficar a investigação a cargo da Polícia Civil, provavelmente vai desencadear outras prisões aí, porque ele não fazia esse comércio sozinho, tinha alguém que estava furtando, roubando e repassando, quer dizer, ele comprava, é receptador, que recebeu produto de coisa de origem ilícita. Aí a Polícia Civil já embargou lá a loja, fechou, e vai estar dando início às investigações para estar vendo aí o montante aí, quantas pessoas foram lesadas. A gente acredita que sejam muitas, pela quantidade de peças, e ele não teve nenhuma comprovação, nenhum documento que daria licitude a esses objetos.